Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como desativar a proteção em tempo real do Windows de maneira permanente em duas versões do Windows 10 diferentes, o Windows 10 Pro versão 21H1 e logo em seguida vou explicar para o Windows 10 Home a versão 21H1. E caso este vídeo seja útil para vocês eu peço que vocês se inscrevam aí no canal que assim vocês serão notificados com novos vídeos como este. Bom, vamos começar então aqui com o Windows Pro. Para vocês saberem a versão de vocês, vocês digitam no teclado as teclas do Windows mais R, vai abrir esta caixa aqui do Executar, vocês vão digitar aqui o Inver, desta maneira aqui como eu escrevi, clicam em OK e olha que vai abrir a versão do Windows que vocês têm, podem ver a minha versão 21H1 e o meu aqui é o Windows 10 Pro. Posso fechar aqui e agora eu vou clicar aqui na caixa de pesquisar do Windows, eu vou digitar proteção contra vírus e ameaças, abrindo aqui vocês podem clicar em cima, vocês vão aqui olha na janela de segurança do Windows nesta opção aqui configurações de proteção contra vírus e ameaças em gerenciar configurações. Aqui vocês vão descer nesta janela, até em proteção contra violações e vocês vão desativar. vocês vão clicar em sim para permitir e vai ficar desativado. Isto porque quando nós fomos editar lá as políticas de grupo local para desativar a proteção em tempo real permanentemente, para que quando nós formos reiniciar o sistema ele não ative novamente, tá? Bom, posso fechar aqui a janela de segurança do Windows Windows e agora vocês podem, novamente no teclado de vocês, digitar a tecla Windows mais R e aqui na caixa de diálogo do executar vocês vão digitar gpedit.msc. Clicam em OK e abriu aqui olha o editor de política de grupo local. Eu vou maximizar aqui essa janela, deixa eu arrastar um pouco para cá para aparecer todas as opções. Aqui em configurações do computador, vocês vão clicar nesta flecha aqui ao lado de modelos administrativos, aqui vocês vão clicar nesta flecha ao lado de componentes do Windows e aqui vocês vão procurar pela opção Microsoft Defender Antivírus. Ela está aqui, vocês podem dar um duplo clique sobre ela e aqui nesta janela que abriu, vocês vão procurar aqui olha, proteção em tempo real. Vão dar um duplo clique e aqui na primeira opção, desativar proteção em tempo real, vocês podem ver que está como não configurado. Vocês vão dar um duplo clique sobre ela e vai abrir esta janela aqui olha, desativar proteção em tempo real. Vocês vão marcar esta opção aqui, habilitado. Vão clicar em aplicar e OK. Podem fechar aqui o editor de política de grupo local. E agora nós vamos novamente aqui na caixa de pesquisar do Windows, digitar proteção contra vírus e ameaça. Já apareceu aqui, clico sobre ela. Vou aqui em gerenciar configurações e vocês podem ver olha, a minha proteção em tempo real já está desativada. Olha, esta configuração é gerenciada pelo administrador, tá? Se vocês quiserem, vocês podem desligar também essas outras opções. Essas vocês podem desligar por aqui mesmo, que ela não ativa automaticamente. Clico aqui em sim. Aqui também envio automático de amostra. Podem deixar desativado. E OK. Podemos fechar aqui. E eu vou reiniciar o sistema para mostrar a vocês que ela não vai ativar automaticamente novamente. Vou reiniciar. Bom, pessoal, meu sistema acabou de ser reiniciado. E eu vou novamente lá entrar em proteção contra vírus e ameaças, só para verificar se as configurações obtiveram êxito. Vou clicar aqui. Vou aqui em gerenciar configurações. E vocês podem verificar que a proteção em tempo real continua desativada. Assim como as outras opções que eu havia desativado. Agora, se vocês quiserem desfazer e ativar novamente a proteção em tempo real, vocês têm que novamente digitar a tecla Windows mais R no teclado. Vão digitar gpedit.msc aqui na caixa de diálogo de executar. Clicam OK. Vai abrir aqui novamente a janela do editor de política de grupo local. Vou maximizar. Vou arrastar mais para cá. E aqui em configurações do computador, nós vamos naquelas mesmas opções. Flecha ao lado de modelos administrativos e nesta flecha ao lado de componentes do Windows. Vamos procurar aqui por Microsoft Defender Antivírus. Dou um duplo clique. E aqui em proteção em tempo real, vou clicar em cima também. E aqui, olha, desativar a proteção em tempo real, vocês podem ver que está habilitado. Dou um duplo clique. E coloco aqui como não configurado. Clico em aplicar. OK. Posso fechar aqui. E vou confirmar se ativou a minha proteção em tempo real. Aqui em proteção contra vírus e ameaças. Vou aqui em gerenciar configurações. E olha, está ativado novamente. OK. Posso ativar aqui novamente se eu quiser também. Clico em sim. Aqui em envio automático de amostra também posso ativar. E proteções contra violações posso ativar novamente. E posso fechar aqui a janela de segurança do Windows. E é isso aí, pessoal. Para o Windows Pro, são esses os passos a serem seguidos para desativar a proteção em tempo real do Windows. Agora, nós vamos desativar a proteção em tempo real do Windows para o Windows Home. Bom, pessoal. E agora, nesta segunda parte do vídeo, nós vamos desabilitar a proteção em tempo real do Windows permanentemente aqui no Windows Home versão 21H1. Para verificar a versão, vocês podem digitar as teclas Windows mais R no teclado. Vão digitar o Inver. Clicar em OK. E aqui, olha, vocês podem verificar a versão do meu Windows. É a versão 21H1 e o Windows é o 10 Home Single Language. Clico aqui em OK. E agora nós vamos pesquisar aqui na barra de pesquisa do Windows proteção contra vírus e ameaças. Assim que surgir aqui, eu posso clicar em cima. E aqui na janela de segurança do Windows, eu vou nesta opção aqui, olha, gerenciar configurações. Vou descer aqui com a barra de rolagem ou com o escuro do mouse e vou até esta opção aqui, proteção contra violações. E vou desativar. Clico em sim. E assim como nós fizemos no Windows Pro, nós desativamos, porque depois nós vamos editar aqui a proteção em tempo real e não vamos querer que ela ative novamente quando reiniciarmos o sistema. posso fechar esta janela aqui. E aqui no Windows Home, diferente do Windows Pro, ele não tem aquele editor de política de grupo local. Então, nós vamos desativar a proteção em tempo real pelo editor de registro. Para isso, vocês vão digitar no teclado a tecla Windows mais R, para abrir aqui a caixa de diálogo executar. E aqui vocês vão digitar Regedit. Clicam em OK. Podem clicar em Sim. E aqui na janela do editor de registro que abriu, vocês vão clicar aqui, olha, nesta flecha ao lado de Local Machine. Aqui nas opções que abriram, vocês vão clicar nesta flecha ao lado de Software. Aqui nessas outras opções, vocês vão clicar nesta flecha ao lado de Policies. Aqui nesta flecha ao lado de Microsoft. E aqui vocês vão clicar com o botão direito do mouse sobre o Windows Defender. Vão clicar em Novo. E vão clicar nesta opção, valor de Word 32 bits. E vão dar o nome para ela de Disable Antispyware. Posso clicar aqui fora. E logo em seguida, vocês vão dar um duplo clique sobre essa nova variável criada. E aqui em Dados do Valor, vocês vão trocar de 0 para 1. E vão clicar em OK. Podem fechar aqui a janela do editor de registros. E vamos lá em Proteção contra Vírus e Ameaças novamente. E agora vocês podem verificar que apareceu aqui, olha. A Proteção contra Vírus e Ameaças é gerenciada por sua organização. Isso quer dizer que não tem nenhum provedor de antivírus ativos. Posso desligar aqui a janela de segurança do Windows. E vou reiniciar aqui o meu sistema para verificar se essas configurações vão continuar depois do sistema ser reiniciado. Clico aqui no botão de iniciar. E vou reiniciar. Pronto, meu Windows Home aqui acabou de ser reiniciado. E eu vou novamente entrar lá em Proteção contra Vírus e Ameaças para ver se continua desativado. Vou clicar aqui na caixa para pesquisar do Windows. Vou clicar em Proteção contra Vírus e Ameaças. E pronto, vocês podem ver que apareceu a mesma mensagem. A Proteção contra Vírus e Ameaças é gerenciada por sua organização. Isso quer dizer que ela continua desativada mesmo depois do reinício do sistema. Posso fechar aqui. E se eu quiser ativar novamente a Proteção contra Vírus e Ameaças, eu vou lá no editor de registro novamente, clicando as teclas Windows mais R no teclado. Digito aqui Regidite, OK. E vou novamente lá abrir as opções. Clico aqui nessa flecha ao lado de Local Machine. Venho aqui nessa flecha ao lado de Software. Aqui na flecha ao lado de Policies. Aqui na flecha ao lado de Microsoft. Dou um duplo clique em Windows Defender. E aqui naquela variável que nós criamos, DisableAntiSpyWare, dou um duplo clique. E troco aqui o valor de 1 para 0, para desabilitar o DisableAntiSpyWare. Clico em OK. Posso fechar a janela de editor de registros. E vou verificar se ativou a Proteção contra Vírus e Ameaças. Podem ver que já apareceu uma outra mensagem aqui para mim. O serviço de ameaça foi interrompido. Reinicie agora. Pronto, ele já apareceu novamente aqui as opções. Vou aqui agora em Gerenciar Configurações. E vocês podem verificar que está novamente ativado. Se eu quiser, posso ativar novamente a Proteção contra Violações. Clico em Sim. E novamente está tudo ativado. Posso fechar aqui a janela de segurança do Windows. E esses foram os passos a serem seguidos, caso vocês queiram desativar permanentemente a proteção em tempo real do Windows 10 na versão Windows 10 Home 21H1. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenha ajudado vocês. E se ajudou, postem aí nos comentários, deixem o seu like e inscrevam-se no canal que assim vocês serão notificados de novos vídeos como este. Até a próxima então, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!